O que é a Criação de Criação de Criação? O que é a Criação de Criação de Criação? O que é a Criação de Criação de Criação de Criação? O que é a Criação de Criação de Criação de Criação de Criação? O que é a Criação de Criação de Criação? O que é a Criação de Criação de Criação? Manda aí!